Vamo acordar, mule, vamo acordar, rapá O sol tá forte então, bom dia, Guarujá Se eu tô bem, se tô bem, eu tô bem demais Tá sagaz, deixa a vibe que tá ruim pra trás E foca no presente, não mente e sente A sinergia das pessoas que andam contente Medo sem ter dente ou com dente de ouro Se a energia é positiva, o dia é estouro E a uma curva chuta, inveja chuta E manda ser foda, essa esfelada puta Os moda foca, que tão de lorota Pelos seus sucessos, quem quer ficar na bota? Pra que se pinta no passado, sumiu da mídia O dia a dia não tá escrito lá na Wikipedia As amizades e o amor não tão no YouTube Quem tem família já tem o próprio fã-clube Vem, 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 Rude, vai, vem Vem, 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 Rude, vai demais Vem, vem, vai, vai, quando faz o bem O dia fica bem, a noite fica bem Vem, 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 Rude, vai, vem Vem, 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 Rude, vai demais Vem, vem, vai, vai, quando faz o bem O dia fica bem, a noite fica bem, rapaz Mais uma vez o pié, calma, não se estressa O beat é meio lento porque hoje eu tô sem pressa O rapper da facu, desleixado e malcriado Falo tudo o que penso, já nasci meio forgado Eu gosto de viver, gosto de viajar Sem medo de morrer e sem medo de arriscar Minha vida é good vibe, um direita Meio esquerda, meio doido, meio calmo Meio paz, meio treta, desemprego Para, brasileiro é criativo O moleque no farol vira profissional de circo Se ajuda, troca o pão, não há o que temer Corre atrás, corre mais, uma hora vai vencer Vou pra praia relaxar, oito horas vem do mar Horizonte hipnotiza, eu não quero mais voltar Vou pro rio, mora lá, depois mudo de lugar Calma amor, pode pá, lógico, vou te levar Vem, 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 onde vai que vem? Vem, 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 onde vai dar mais? Vem, vem, vai, vai, quando faz o bem? O dia fica bem, a noite fica bem O dia fica bem, a noite fica bem, rapaz O sol nasceu, um dia a mais Ouvindo um jazz, mudão voraz Quem é vilão, quem tá na paz? A vibe é boa, sons sensuais O sol se pôs, a noite é dez O que cê fez, a big man Vivendo bem, a mente zen Tipo o Neymar, com a bola dos pés O sol nasceu, um dia a mais Ouvindo um jazz, mudão voraz Quem é vilão, quem tá na paz? A vibe é boa, sons sensuais O sol se pôs, a noite é dez O que cê fez, a big man Vivendo bem, a mente zen Tipo o Neymar, com a bola dos pés Vem, 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 eu te ganho bem Vem, 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 quando faz o bem? Vem, vem, vai, vai O dia fica bem, a noite fica bem Vem, 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 vem Eu te ganho bem, vem, vem, vem Hoje faz mais Vem, vem, vai, vai, quando faz o bem? O dia fica dez, a noite fica dez, rapaz Vem com o Max e P Chega com tudo É o Renobrito na produção Segura aí, Renan